Olá, meus caras e meus amadores estão no fim de saber No fim de saber, eu não fui de saber Você nunca para se matar Sei que perto, eu também me ver Sei que eu lembro de todos nós E hoje estava no fim de saber Uhul, pula, pula, pula Pula, 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 pula Oh, meu especial! O que é isso? Música Música O grupo é piadinho, o grupo pega, porque tem bico tudo, mantém o grupo, mantém o grupo. Chega cá, chega cá. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eu não sei a caraca, não é de olho bom? Eu não sei a caraca. Poxa, vai ajudar aí, rapaziada. Vai fazer um calor aí. Não que esteja frio, vai ser preto. Pode, não se abeste, não se abeste. Não se acanhe. Vamos nos divertir. Aliás, um monte de moda e grita aí pra galera. Queria aproveitar o espaço, agradecer de novo a rapaziada da Montanha lá, professores da Ruteira, Professor Celido do Som, Joãozinho, que sempre coopera com a rapaziada toda aí na área. Professor Rafael do Som, mascote. Peralda, Professor Carrasco. Afina Just, Professor Jorge Fox. E toda a energia positiva que vier em nossa direção com certeza vai ser incluído de uma forma bacana. Também só tem coisas bacanas pra dar, pra oferecer. Uma delas é o som, professor Carlos Bernardo, grande mestre da música brasileira, participando hoje de um projeto aqui em Porto Alegre. Tá valendo a pena participar dessas paradas. Agradecer ao Jorge Fox pela oportunidade de a gente poder unificar as coisas que ele faz dentro do reggae e dentro de culturas africanas, línguas africanas, pra fortalecer o movimento. Agradecer ao Jorge Fox pela oportunidade de a gente poder unificar as coisas que ele faz dentro do reggae e 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 dentro do reggae. Agradecer ao Jorge Fox pela oportunidade de a gente poder unificar o reggae e dentro do reggae e dentro do reggae. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Babilônia também está lá na periferia. Então, a Babilônia está em todo lugar. Se a gente puder representar a Babilônia, estarão estranhos. Este é o momento em que a Babilônia não está presente. A Babilônia está ali fora, mas quando sair ali fora, a Babilônia vai estar ali. E aí leva essa energia daqui, com o escudo, para chegar em casa. Falou. Tudo de bom. Reggae para trás. Agradeço imensamente a galera de todos vocês. Muito obrigado. Saúde e felicidade. Hoje apresentou-se aqui neste palco, com a opinião, Luteira, Jorge Fóquez e professor Rás Perrado. E aí, estamos aí. Do que deram em Rieda. E aí, estamos aí. Do que deram em Rieda. E aí, estamos aí. E aí, estamos aí? E aí, estamos aí? Você que é para a camada dela É dança que para a ressentição Você que é o atribamento da rua Você que é livro de mona amor Você que vê coisa invisível Você que tem um todo poderoso Você que não consegue graça Você que não trabalha em cima dele Você que perde pra sober e ver Você que olha a motora, o de hoje está A verdadeira, a verdadeira Estou a fim de saber, a fim de saber A fim de saber, a fim de saber A fim de saber, a fim de saber E aí, e aí, estamos aí E aí, e aí, estamos aí E aí, e aí, estamos aí Poder em aí E aí, e aí, estamos aí E aí, galera? Jum! E... Mano atrás, entendeu, galera? Obrigado, galera. Vem com confiança. Tô feliz, tudo de bom, mano. Isso aí. Obrigado, galera. Obrigado. Tchau, 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 tchau! Acompanou o professor Arrascarinado. Hoje aqui é Marlene Caxias. Tom Júnior na guitarra. Regultindo as previsão. A bateria é o professor João Casta. Teclado, se o direito for. Contra baixo, professor Elisgar de praves. Tudo de bom, saúde e felicidade.